O mercado de arrendamento em Coimbra há muito que tem nos estudantes os seus principais clientes. Os estudantes continuam a dinamizar-se sobretudo o mercado de arrendamento. A cidade também tem uma porcentagem muito grande dos estudantes que são de fora da cidade e que procuram esse tipo de solução de habitação. E também casais jovens que começaram agora a trabalhar, tiveram o primeiro emprego e procuram soluções de arrendamento. Procura mais para T1s e T2s, precisamente pelo facto de serem casais jovens. Os preços dos T1s entre os 350 a 450 e os T2s entre os 450 a 550 ou 600. Uma procura imobiliária que continua a dinamizar uma das principais cidades do país.